Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é o macarrão caseiro, feito no azeite e na manteiga. Vamos lá para a receita. Aqui na tigela eu vou estar colocando um copo de farinha de trigo, um ovo e agora nós vamos misturar. Se eu perceber que a massa ficou muito seca, eu vou estar colocando um pouquinho de água. Vou colocar aos poucos e vou misturando até chegar no ponto da massa. E o ponto da massa pessoal é esse, tá? Agora eu só vou dar uma sovadinha nela. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de trigo aqui na bancada. Vamos pegar a nossa massinha e vamos dar uma sovada nela. Eu fiquei sovando essa massa por uns cinco minutinhos, até ela ficar bem lisinha. E ela já está pronta. Depois que você sovou e deu o ponto da massa, a gente coloca ela aqui na travessa e deixa ela descansar por uns dez minutinhos. A massa já ficou dez minutinhos descansando. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedacinho dessa massa, vamos enfarinhar a bancada e vamos abrir essa massa. Para abrir bem a massa, passei o rolo nela até ela ficar nessa espessura. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar essa massa e vamos cortar. Daí você corta na espessura que você quiser o seu macarrão, tá? Já cortei todo o macarrão. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar um pouquinho de farinha para ele não poder não grudar. E vamos abrir ele assim. E vamos colocando no recipiente. Cortei todo o macarrão. Não esquece, tá pessoal? A hora que você estiver abrindo o macarrão com o bolo, vai polvilhando farinha de trigo para o seu macarrão não grudar. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. A hora que vocês forem desenrolar seu macarrão, vocês vão dando uma puxadinha nele assim, ó, de leve, que daí ele vai ficando mais fininho. Agora vamos para o cozimento desse macarrão. Aqui na panela já tem um punhado de água fervendo. O que eu vou estar fazendo? Vou colocar um pouquinho de azeite nessa água e um pouquinho de sal. Agora nós vamos colocar o macarrão já coloquei o macarrão. Assim que essa água começar a ferver, eu vou contar de dois a três minutinhos. Deixei o macarrão cozinhando por dois minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo e escorrer. Agora nós vamos temperar o nosso macarrão. Aqui na frigideira eu vou estar colocando um pouco de azeite. Três dentinhos de alho. Vou deixar esse alho dar uma douradinha aqui no azeite. O alho já dourou. Agora eu vou estar colocando uma colher de manteiga. Vamos deixar essa manteiga derreter. Vou estar colocando um pouquinho de sal. Só um pouquinho, porque a gente já cozinhou a massa com sal. E a manteiga já tem sal também. Agora nós vamos colocar o nosso macarrão aqui. Vamos misturar. Depois que eu misturei bem o macarrão aqui, nesse azeite e nessa manteiga, eu vou desligar o fogo e vou estar colocando um pouquinho de cheiro verde. e vamos misturar novamente. E o nosso macarrão caseiro, feito no azeite e na manteiga, já ficou pronto. Olha que delícia, pessoal. Super fácil de fazer e fica delicioso. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até a próxima. Tchau, tchau.